Ela tá cada vez mais bonita, mas na minha opinião agora com 40 anos, o auge da maturidade, né? Ela tá exalando sensualidade, ela é muito sexy. Olha, Cleo, também nesse Halloween aí, ela tá maravilhosa, aliás, de cabelo chanelzinho. Você vai ver que linda que ela tá? Relembrando até ensaio em revista masculina, entrevista exclusiva. MiawalaCy, Vincent Vega. Obrigada, a gente se inspirou muito, esse é um filme muito importante pra mim, aí eu dei essa ideia, ele topou e foi isso. Agora é lógico, clichêzão, tem que perguntar, vocês aqui ó, já fizeram a dancinha, não é verdade? Com certeza, aqui ó, um clássico, né, do Tarantino, né, não tem como não fazer. Cortar meu cabelo assim, achei que ficou bom. Sou suspeita pra falar, afinal de contas esse é o meu corte, se eu disser que não é bom, né, eu acho que é maravilhoso. É verdade. Aliás, Cléo, em várias facetas fica maravilhosa, você já teve cabelo curto, comprido, mais chanelzinho, roloiro. Tudo, tudo. Isso tudo para mostrar essa mulher maravilhosa que acaba de completar 40 anos, uma Libri Anja que a gente ama. É, eu sempre quis fazer 40 anos, eu sempre achei a minha idade muito sexy, assim. Sexy? Acho, 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 acho que me dá de sexy, mas eu acho que, eu não sei, eu não senti uma mudança, assim, ai, fiz 40 e senti uma mudança, eu acho que a mudança, ela acontece gradativamente. Você fez uma releitura, em homenagem, vai, digamos assim, a essa data simbólica da sua Playboy, que foi muito marcante pra você. E uma das coisas muito legais é que você não quis que mexesse, a estirar as imperfeições, isso você não quis que fosse mexido, certo? É, nem lá na Playboy e nem na releitura, não queria, é, é, acho que era importante pra mim, eu tava num momento de muita libertação, assim, e não queria que isso fosse retocado de alguma forma. Só em 2022 tem o velho Fusca e tem também, tá preparando o seu primeiro álbum, muita coisa acontecendo só pra esse ano. Muita coisa, tem um single que vai sair, é, 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 o single homônimo do livro, não é? Homônimo do livro, todo mundo que amei já me fez chorar. Muita coisa acontecendo na vida de Cleo ainda esse ano. Ainda esse ano, cara, eu tô muito feliz, eu me sinto muito realizada e grata.